Olha quem tá aí de novo galera, ó Tá aí no canalzão de novo, a bichona braba Mostra aquela lá Ó, aí engole Brinca Aí sim, aí ó Aí é Velos, né pai Juntamente com o Danilo Alves Daquele type aí, hein Logo logo aí a Velos aí, tem novidade aí pra vocês Vamos tá sempre junto aí Bora, bora Filipe Flipper Comunicação visual pagando um açaí pra nós Junto com o nosso parceiro Wesley Safadão Safadinho Tá aí ó, o G2 aí Pagado não paga não Mas tomate é uma beleza Então bora que mora Olha o pagador da açaí aí galera, ó A mãe da boca do Filipe, moço Olha o jeito que os meninos tá hoje Tô aqui com o meu brother Henrique Capas e Acessórios Mostrando que as qualidades pra vocês É isso aí, ó Tem lançamento Catinha de alta belas Capinha original do iPhone Capa prova d'água Poxote Carregador turbo Fone Promoção Imperdível Preço Cabe no seu bolso, hein Entrega para todo Brasil Então é isso aí galera Tudo que vocês precisarem Tem aqui ó Disponibilidade pra vocês Às vezes não tem de tudo que nós mostramos Mas só entrar em contato Que ele já manda fotos e valores Que é daquele modelo Faz um funk, vamos ver aqui Faz um funk, vamos ver aqui Faz um funk, vamos ver aqui Vai lá vai Vai lá vai Que galera ó Divulgando aqui pra vocês aqui Henrique Capas Melhor lugar que você pode achar Acessório para o seu material E aplicativo de... Exato Aplicativo, velho Não, viagão É pra você falar Material eletrônico, mano Fala smartphone É, smartphone Ó, vai lá de novo E aí gente Que vocês aqui ó Conferir Henrique Capas O melhor lugar que você vai achar O melhor lugar que você vai achar Os seus... É... Caralho Quantos Zetas? 24 médio e 20 graves 24 médio, tudo Zeta De 280 rms E 20 graves Zeta Mano, o trem é pra... 16 de setembro Aí tem seu... 24 freciu 24 médio, tudo Zeta 23 3 22 22 23 O Bode tá reunido, é festa na comunidade O Bode tá reunido, é festa na comunidade Negócio é mesmo, nós bota pra aturar Nós gasta mesmo, nós bota pra aturar Nós derramaram o risco e só passa virar e aposar Antes que eu me esqueça, raste pra bunda no chão Antes que eu me esqueça, senta aqui rapidão Antes que eu me esqueça, raste pra bunda no chão Música Tá aí a Saveiro de Iguapó, Goiás Saveiro Megazord Pensa na bichinha braba Saveirinha tem um somzinho bom aqui, viu? Então são 20 zetas Pro grave E 24 Pra vós O bichão é bancada Então tá aí, vai acompanhando aí Vai tá na descrição aí o Instagram dele E vai acompanhando essa bichona Que bate pra caralho Então é nóis Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma